Canal 500 Notícias, eventos, notícias, tudo sobre o Vale do Ivaí, aqui, TV Galera. Canal 500 Notícias, eventos, notícias, tudo sobre o Vale do Ivaí, aqui, TV Galera. Canal 500 Notícias, eventos, notícias, tudo sobre o Vale do Ivaí, aqui, TV Galera. Ok, pessoal, estamos aqui com o Cabo Revail e ele conta um pouco melhor pra gente do acidente na rodovia que liga os municípios de Borrazópolis e Caloré. É, infelizmente, mais um acidente de trânsito, trecho aí que liga Caloré ao município de Borrazópolis, envolvendo o Volkswagen Gol. O cidadão perdeu o controle do veículo, vindo bater em uma árvore, lá à direita da via. E a vítima se encontra em observação na cidade de Caloré, hospital.